Ai, eu tô fazendo cronograma capilar, eu tô tomando suplemento vitamínico, eu uso tônico e mesmo assim parece que meu cabelo não sai do lugar, ele demora demais a crescer, eu não sei mais o que fazer, acho que eu vou desistir desse tal do cronograma. Amiga, se você aí tá passando por essa situação, saiba que existem alguns problemas que podem atrasar o crescimento do seu cabelo. Então hoje eu vim trazer aqui pra vocês 5 problemas que talvez você aí possa estar passando. E aí, amigas, tudo bom com vocês? Gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebo muitos directs de vocês e eu confesso que às vezes eu não consigo dar conta de responder todo mundo. Então eu quis reunir aqui essas informações que tem aí em alguns vídeos que eu já falei sobre crescimento aqui no canal, mas como tem sempre gente nova chegando, eu resolvi reunir tudo em um vídeo só, tá? Mas antes, já vou pedir pra você deixar o joinha, gente, que isso é super importante, isso me motiva demais a continuar trazendo um vídeo aqui pra vocês. E se inscreve aqui também pra gente chegar aí logo na nossa meta de 100 mil inscritos aqui no canal. Então, gente, mais uma vez, como eu falei, tem vídeos aqui no canal falando sobre crescimento capilar, tá? Sobre o cronograma capilar. E assim, gente, vamos lá. O cronograma capilar, ele é uma rotina de cuidados com o cabelo que vai ajudar muito a recuperar o fio que aí possa estar danificado. Vai ajudar a manter a saúde dos nossos fios e ajudar também no fortalecimento do cabelo, tá? Mas assim, gente, o cronograma, ele é um tratamento externo do fio. E o crescimento capilar, como eu já mencionei em outros vídeos, ele também acontece de dentro pra fora. Então, minha amiga, se você aí faz cronograma, toma suplemento, tá usando tônico e mesmo assim não tá vendo, não tá sentindo resultado no seu cabelo, Não pense que é o cronograma que não tá fazendo efeito ou que é o suplemento que não tá fazendo efeito aliado ao cronograma. Existem alguns problemas em nosso organismo que podem atrasar aí o crescimento do nosso fio. Então, eu vou falar aqui pra vocês bem rapidinho 5 problemas que atrasam o crescimento do cabelo. O primeiro problema são as alterações hormonais. Isso pode causar quebra, fragilidade e ressecamento dos fios. Quando os receptores do bulbo capilar recebem hormônios alterados, isso causa uma disfunção no crescimento do cabelo. E, gente, em relação à hormônio, o que eu sempre falo pra vocês sobre crescimento capilar também, se você faz todas essas dicas que eu dou aqui e mesmo assim não vê o resultado, você precisa procurar um médico. Porque o que eu já falei lá no início, os produtos, eles vão agir de forma externa e eles ajudam demais. Mas se você tiver algum problema em seu organismo, como alteração hormonal, só um médico vai poder te ajudar através de exames, tá? Ele vai fazer, vai pedir os exames pra vocês e vai indicar o melhor tratamento pra que você possa ver o resultado. O segundo problema são deficiências nutricionais. A falta de zinco, ferro e cobre pode provocar a queda, afinar e fragilizar os fios. Então é muito importante repor aí esses nutrientes. Mas vamos lá, muitas de vocês também me procuram pra dizer Nossa, Nath, meu cabelo tá afinando demais, eu tô fazendo de tudo e ele tá quebrando. Então pode ser uma deficiência nutricional desses nutrientes que eu falei que são extremamente importantes pro crescimento saudável do fio. E você também só vai saber se você tá com esse tipo de deficiência procurando um médico e fazendo os exames. Então, gente, é muito, muito importante. Vou falar de novo, gente, porque eu recebo muitas mensagens de vocês mesmo. E eu sempre falo, se tudo que tu tá fazendo pro cabelo não tá resultando, você precisa procurar um médico. O terceiro caso, gente, é a genética. Afin de tudo que você possa imaginar, Nath, mesmo assim, o meu cabelo continua ralo, o meu cabelo é fino, o meu cabelo não cresce, demora a crescer. Saiba que algumas pessoas nascem com a genética aí já pra ter fios mais finos e ralos. E com a perspectiva de crescerem menos do que o considerado normal. O quarto problema é excesso de oleosidade no cabelo. O sebo, ele causa inflamações no couro cabeludo, fazendo com que o fio caia mais rápido. Então, se você tem raiz muito oleosa, procure lavar o seu cabelo aí com xampus mais transparentes ou xampus que são indicados mesmo pra controle de oleosidade. E principalmente, não lave o cabelo com água quente. Eu sei que no inverno aí ou em regiões frias é bem complicado essa situação, mas a água quente vai ajudar a produzir mais oleosidade no couro cabeludo. E o quinto e último problema é a química excessiva que eu sempre falo pra vocês. O uso de tinturas e alisamentos, principalmente quando são feitos juntos, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque ele fragiliza e facilita a quebra do fio. E o cabelo fica ainda mais sensível quando a gente usa o secador, a chapinha, o babyliss. Então, se você tem química no seu cabelo e não vive sem os equipamentos de calor, hidrate o seu cabelo pelo menos de uma a duas vezes na semana se você não faz o cronograma, tá? Porque a hidratação, ela é extremamente importante, não deixando de lado as outras etapas que é a nutrição e a reconstrução. Mas eu tô falando isso pra quem aí não faz o cronograma, pra quem não tem paciência de fazer o cronograma, pra quem não tem tempo de fazer o cronograma. Então, pelo menos hidrate aí o seu cabelo duas vezes na semana. E depois de lavar, sempre finalize o seu cabelo com o Levin e se for usar qualquer equipamento de calor, não deixe em potes alguma de usar um protetor térmico. É isso, gente. Eu espero ter esclarecido aqui pra vocês. Lembrando que eu só gravei esse vídeo, levando em consideração as mensagens que eu recebo de vocês e que, infelizmente, eu não dou conta de responder uma por uma, tá? Então, pra vocês terem aí mais ou menos uma noção que se você tá cuidando do cabelo, mais uma vez, se você tá cuidando do seu cabelo e você não tá vendo o resultado, procure um médico. O crescimento capilar também vem de dentro pra fora. Alimente-se bem, procure ingerir alimentos que são saudáveis, né? Que são ricos aí em nutrientes e, principalmente, beba bastante água. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de me seguir lá pelo Instagram, que eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas, tô sempre respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!